Ontem estávamos na passagem do Evangelho de São João que contava a traição de Judas. Hoje estamos em São Mateus, que também nos conta sobre a traição de Judas. Que Judas Iscariotes esteve com os sumos sacerdotes e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Este foi o combinado. Mas o grande erro de Judas é não ter se arrependido. Como tantos outros se arrependeram de seus erros, o próprio Pedro, como grandes pecadores que se arrependeram e Jesus se compadeceu. Judas conviveu com Jesus durante três anos, trilhou caminhos com Jesus, mas não absorveu as lições dentro do coração, não praticou. O mal que estava em Judas foi mais forte. E por que foi mais forte? Quando teimamos em alimentar aquilo que há de pior dentro de nós.